Olha, o inverno de 2023 vai ser diferente dos outros. Quem odeia frio como eu vai gostar da notícia, as temperaturas devem ser mais altas. E isso tem a ver com um fenômeno que eu tenho certeza que você já ouviu falar muito por aí, mas eu duvido que você saiba exatamente o que significa. O El Ninho. É hoje, meu amigo, que você vai entender por que ele faz tanta bagunça no clima. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que é o El Ninho, o que ele deve fazer com o inverno de 2023 e por que os cientistas estão falando até em Super El Ninho. Você vai me agradecer quando souber por que tá dando pra sair de regatinho em julho. Se você nunca entendeu o que é o El Ninho, não se sinta culpado. Ele é mesmo um dos fenômenos mais complexos da natureza e até os cientistas têm dificuldade pra entender, até porque muita coisa sobre o que de fato causa o El Ninho ainda é um mistério. De forma ali bem simplificada, muita gente costuma definir esse fenômeno como um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Essa definição não tá errada, tá? Mas o que acontece na real é um não resfriamento das águas do Pacífico. Pra explicar isso, a gente tem que retomar um pouquinho lá as aulas de geografia. É assim, um dos elementos mais importantes pra definir o clima da América do Sul é a interação entre a corrente marítima de Humboldt, uma corrente de água fria que nasce lá perto da Antártica, com os ventos alíseos, que estão sempre circulando por essa região da América do Sul. Bom, numa situação normal, sem o El Ninho, a corrente de Humboldt, que lembrando, é formada por água fria, vem lá de perto do Polo Sul e se choca com as águas quentes do Pacífico perto da linha do Equador. Quem lembra das aulas de física sabe, a água fria é mais pesada que a água quente. Por isso que, quando os ventos alíseos sopram, eles acabam empurrando a água quente do Pacífico lá pra Austrália. A costa leste da Austrália vai ficar cheia dessa água quente. Já na costa do Pacífico, na América do Sul, vai sobrar aquela concentração de água fria da corrente de Humboldt. De novo, gente, essa é a situação normal, tá? Sem o El Ninho. Agora, quando vem o El Ninho, o que acontece, que acaba mudando tudo e que a ciência ainda nem sabe explicar direito o motivo, é o enfraquecimento dos ventos alíseos. Eles ficam mais fracos e, por isso, não conseguem empurrar aquela água quente que está perto da linha do Equador em direção à Austrália. Então, não é exatamente que o Oceano Pacífico fique mais quente. O que acontece é que no El Ninho, ele não é tão resfriado pela água fria da corrente de Humboldt. As consequências são várias. Algumas regiões têm mais chuvas e aí podem acontecer tempestades, inundações, alagamentos. Outras áreas acabam ficando mais secas, o que afeta a agricultura, a produção de alimentos e também rolam alterações na vida marinha. Tanto que o nome El Ninho foi criado por pescadores na costa do Peru. Eles perceberam que estavam pegando menos peixes porque a água mais quente é menos favorável para a pesca no Pacífico. E aí acharam que isso era por intervenção divina. Daí deram o nome El Ninho em referência ao Menino Jesus. Para entender direitinho esse fenômeno, eu conversei com o César Soares, que é meteorologista do Climatempo. César, qual a diferença entre o El Ninho e a Laninha, que é o fenômeno oposto? A Laninha, que a gente passou recentemente, ao longo dos últimos três anos, é o resfriamento das águas do Pacífico Equatorial, que mexe com o clima do globo todo. O El Ninho também mexe com o clima do globo todo, mas ele é o aquecimento acima do normal dessas águas do Pacífico Equatorial. E ele acaba fazendo com que a gente não tenha uma condição de invernos tão rigorosos. A gente passa a ter menos desprendimento de massas de ar de origem polar lá do Polo Sul em direção ao centro-sul do Brasil. E com isso, as temperaturas não caem tanto e a gente não tem ondas de frio tão intensas e tão duradouras aqui no centro-sul do país. E quais são as outras consequências aqui no Brasil? Mais chuva na região sul do Brasil, com o avanço de algumas frentes frias, que acabam provocando bastante temporais por lá, e menos chuva nas regiões norte e nordeste, porque o ar passa a descer nessas áreas. Como que os cientistas conseguem identificar quando está rolando El Ninho ou Laninha? Não existe uma previsão direta para se a gente vai ter uma formação de El Ninho ou Laninha. A gente se baseia em tendências do oceano. No caso, a gente está observando o oceano diariamente e a gente vê se ele está aquecendo ou resfriando. Isso falando lá das águas do Pacífico Equatorial. Se estiver aquecendo, a gente tem uma condição de formação de El Ninho. Ou então, uma condição de Laninha, se a gente tem o resfriamento. E esses dados diários, a gente joga em alguns modelos de previsão que dão para a gente, fornecem uma tendência. Se vai acontecer um aquecimento, se vai acontecer um resfriamento ou então uma neutralidade. E aí a gente tem uma probabilidade de acontecimento de um fenômeno. Isso que o César falou é importante porque, diferentemente do que algumas pessoas acham, o El Ninho não tem periodicidade fixa. Pode acontecer com intervalos de 2, 3, 4, geralmente até 7 anos. E de tempos em tempos, ele pode vir turbinado. Lá entre os anos de 1997 e 98, rolou um El Ninho tão forte, com consequências tão graves, que foi criado o termo Super El Ninho. Em 2023, os especialistas estão dizendo que ele pode vir forte de novo, só que muito provavelmente não nesse nível de 97, 98. A gente não está com uma condição agora, né, de Super El Ninho. Apesar da previsão indicar, sim, que a gente pode ter a formação de um fenômeno forte. Mas as condições oceânicas e atmosféricas atuais são completamente diferentes daquelas observadas em 97 e 98, quando a gente teve o chamado Super El Ninho, que foi uma condição de consequências desse fenômeno climático muito fortes para o Brasil. Uma seca extrema acontecendo no Nordeste, que provocou, inclusive, um êxodo rural. A gente deve ter, sim, uma condição de seca nas áreas mais ao norte do Brasil, pegando região Nordeste e Norte, mas não tão severa quanto o que aconteceu no ano de 97 e de 98. A gente tem, sim, também previsão de bastante chuva para a região Sul do Brasil, só que nada comparável àquele período. É isso, gente. Eu espero de verdade que, dessa vez, você finalmente tenha entendido o que é o El Ninho. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E se gostou desse vídeo, compartilha com alguém que você conhece. Não esquece de clicar para seguir a gente aqui também no canal do Diego. Beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.